Olá galerinha, no vídeo de hoje eu sou aqui porque eu vou mostrar pra vocês marcas de cola branca que dão certo pra slime e que não dão certo Então vou falar qual é a melhor marca pra você fazer slime E então galera, se você gosta desse tipo de vídeo, quer mais aqui no canal, eu vou dar 5 segundos pra vocês se inscreverem e deixarem o like Então... Já se inscreveu? Já deixou o like? Então você já é uma belinha ou um dorelhão e já faz parte da família Ferrão Então bora lá! E se você não viu o vídeo que eu tava testando colas clear, saque isso, vamos lá, então bora pro vídeo Então agora vamos para os testes das colas brancas E eu vou começar com a cola kit Galerinha, eu já usei a cola kit e é bem boa, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês verem como é pra quem nunca testou Então vamos lá Eu gosto bastante da cola kit, mas pra quem não testou, eu vou estar mostrando se ela faz clique, etc, pra vocês que estão em decisão qual cola comprar E eu também vou falar qual dessas 4 colas brancas eu acho melhor E eu vou estar fazendo elas puras, gente, sem botar no talco, sem rabiar Vai ser pura mesmo Estou ativando a cola kit e eu vou falar pra vocês se ela é boa ou não E no final eu vou falar também com as duas que ficaram em primeiro lugar e as outras que ficaram em terceiro ou quarto Meu Deus, tá aqui mesmo Então tá pegando ponto e eu jogo na mesa E aí eu começo a mexer na mão Que eu acho que pega o ponto mais rápido Então só tô terminando de ativar a cola kit aqui E eu vou falar pra vocês que ficou muito, muito boa Muito maravilhosa Então eu vou fazer uma bolha aqui, ó Deu certo Bubble Pop, que a gente já tá percebendo que tá bom, mas eu vou fazer também, ó E o clique Ficou muito bom Então a cola kit está super aprovada Eu adorei e achei muito boa Então agora vamos para a segunda cola branca E eu vou decidir a colar com compactor branca Vamos ver se a colar é boa Então agora vamos ativar Pra ver como vai ficar a textura Então tá pegando um pouco do ponto Então, como sempre, eu vou jogar aqui na mesa Olha, galerinha, já tá pegando ponto, ó Ai, é muito legal, ó Nossa Nossa, tá muito difícil Então agora vamos para as categorias Então vamos ver a bolha Só os estudados do meu irmão Seria bem legal Não pode cair não, gente Primeira tentativa de bolha Estourou Nossa, a segunda também Terceira e última tentativa De bolha Bom, então Não fez bolha A polar Ó Ela tá se rachando Tipo a Radex Olha como tá Ela vai se rachando Mas a elasticidade dela É muito boa Ela faz, ó Vamos ver o Bobo Pop agora É, gente Faz um Bobo Pop Dê mais uma chance De bolha pra ela Foi, valeu essa bolha, né Mais ou menos É, mais ou menos Eu amei esse Bobo Pop E agora o clique Gente Eu gostei da polar compactor É A elasticidade dela É enorme Estica muito, 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 muito Ela só não é tão boa Pra fazer bolha E pra se esticar muito assim Pra se abrir Que ela vai se rachando Mas Eu gostei da textura Ela é muito boa Pra fazer vídeo satisfatório Eu amei E gostei bastante Da polar compactor Então a cola da polar compactor Está aprovada Só não estica tanto E faz Só não se abre tanto E faz bolha Mas a elasticidade, gente Foi o que me deixou surpresa Porque senão Eu não ia deixar tão aprovada Ia ficar na média Assim Ia ficar um pouquinho de recuperação Mas A elasticidade me fez Deixar ela aprovada Porque eu amei a elasticidade Agora Eu só faço Nossas duas colas E eu vou testar A cola da Faber-Castell Se ela é boa Pra colar as coisas A gente sabe Que a Faber-Castell É muito boa, gente Todas as minhas colas Sem da Faber-Castell Mas Pra fazer slime A gente já não sabe, né Então vamos Ativar Isso, gente Tá sendo a mesma coisa Da que a cola plate Essa água Ó Tá bem água Vou tentar mais um pouquinho Ver se Ela começa assim Depois vira É, gente Tá Tá big Big, big, big Água Não Pega ponto De primeira Você vai fazendo assim Vai parecendo Vai pegar ponto Mas no final Então vamos ativar Galerinha Eu faço bastante bagunça Fazendo Fazendo slime E vocês Também são assim? Comenta aí Eu já jogo Ele está pronto Na mesa Que eu acho Que assim O ponto Fica Melhor Fica Mais macio Do que Tô 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 Galerinha Então Bom Terminei De ativar A cola Acrilex E Eu gostei Do resultado Só que eu acho Que eu botei Também um pouquinho Mais de ativador Do que o necessário Ó Ela faz Clique Ela estica E faz bastante Bubble pop Agora vamos ver Se ela faz Bolho Ó Fez bolho Quando eu pus Um pouquinho Mais de ativador Do que necessário Ela acabou Que ficou Um pouco Mais durinha Mas eu também Gostei bastante E ela tá Bem Elástica Galerinha Eu conheço A cola Acrilex Eu sei Que é uma cola Muito boa Pra fazer slime Só que eu acabei Que botei Um pouquinho Mais de ativador Porque Tinha ativador Na mesa E comecei a mexer E pegou O ativador Que tinha na mesa Então acabou Que ficou Um pouco Mais durinha Mas ela Do mesmo jeito Ficou Um pouquinho Boa Galerinha Então Agora eu vou falar Das quatro colas Eu mais gostei Já que a Faber Castiel Não deu ponto Não deu certo Ela já tá em último lugar E agora dessas três Eu adorei as três Mas como eu conheço Já bastante A cola Acrilex Sei que é uma cola Muito boa Pra fazer slime Porque eu já tô Acostumada a fazer A Acrilex Vai ficar em primeiro lugar Essas duas Vão ficar em segundo Porque essa É bastante elasticidade E essa faz muito clique E essa Que não deu ponto Da Faber Castiel Vai ficar em último lugar E me fala Qual dessas colas Que eu testei Tanto das clears Como das brancas Qual você mais usa E qual você mais gostou Comenta aí Que eu tô curiosa Pra saber Então galerinha Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o seu like Se inscreve no canal E tchau, tchau Ah, também não esquece Me seguir nas redes sociais Que ficam no início do vídeo E na caixa da descrição do vídeo Um super beijo Para todos vocês Que me assistem Tchau, tchau Até os próximos vídeos Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau